Olha, uma tragédia foi registrada no povoado Vale Verde, na cidade de São Luís Gonzaga. De acordo com as informações, três crianças, enquanto brincavam em uma residência, acabaram encontrando uma arma de fabricação caseira. Uma delas teria pego esta arma e efetuado um disparo. O disparo acabou atingindo uma criança de apenas sete anos de idade, que não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Aqui na delegacia, a gente vai trazer mais informações com a entrevista do policial militar lá da cidade de São Luís Gonzaga, uma entrevista também da proprietária da residência, que fala toda essa situação que ocorreu e que lamentavelmente ocasionou a morte de uma criança de sete anos de idade. Eu estava no bar atendendo, aí eu escutei uma explosão. Aí eu imaginei que era um buchão de gás. Aí quando eu corri pra lá, eu vi o rapazinho maior lá na frente, lá na frente da minha casa, entende, no terreiro. E o meu meninozinho ia saindo dentro de casa. Aí disse pra mim, mamãe, não foi eu. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não foi eu, foi aquele menino maior. Ele que estava na frente da casa. Aí quando eu entrei, eu vi a criança, a criança deitada no chão, já de bruxo. Eu só peguei ele e entreguei pra mãe dele. Aí fiquei lá, traumatizado, entendeu? Mas eu não vi a arma, eu não vi nada. Eu não vou mentir. A arma eu não vou mentir, é do meu marido. Só que eu não sei onde é que estava, o que esses meninos acharam. Aí ninguém não achou mais essa arma. Só o que eu tenho pra dizer é isso. E lamentar o que a família está passando. E aliás, a nós. No momento que a senhora estava atendendo lá no bar, as crianças estavam brincando em qual parte da casa? Brincando, assim, de dentro pra fora, correndo. Entendeu? Correndo, brincando. Aí de repente a gente sentou o tiro. Assim, quase um ponto, uma explosão, não tem? Aí quando eu entrei pra lá, aí o meu filho só disse isso. Aí eu fui procurar pra ele. Só o que ele falou foi isso pra mim. Você não tinha conhecimento dessa arma dentro da residência? Não, de ter conhecimento eu tinha, né? Só que eu não sabia que ela ainda estava por lá. E aí eu não sabia onde era que estava. Entendeu? Porque se eu soubesse, eu não teria deixado ela fácil assim. Como eu não sei nem como foi que essas crianças acharam essa arma. Você conhece os pais do outro garoto que teria pego a arma e efetuado o disparo? Se eu conheço... Não, eu não estou garantindo que foi o rapaz que atirou. O menino disse que foi o outro maior. Foi, meu menino disse. Só que a versão dele, entendeu? A senhora conhece a família dele? A família do rapaz maior. Ah, sim, conheço porque havia eles três vezes lá no bar. Só que diz que eles são daqui, mas assim, conhecer, conhecer. Seriam aqui da cidade de Bacabal? É, são da cidade de Bacabal. E o garotinho que faleceu, é de lá mesmo, lá do povoado? É lá, a mãe dele mora lá, vizinha nossa. Tinha quantos anos? Eles delatam lá que é sete anos. Por volta das 17 horas e 20 minutos, mais ou menos, a guarnição de São Luís Gonzaga foi acionada por um popular que teria levado uma criança de sete anos de idade vítima de uma arma de fogo de fabricação caseira. A guarnição se deslocou até o local, certo? Para colher mais informações, ou seja, se deslocou até o hospital para colher mais informações. E logo depois, seguir em direção à residência da criança que foi vitimada, né? Pois a mesma já chegou sem vida no hospital. E ao chegar na residência, após colher informações, a dona da casa informou que a dona da casa de onde a criança foi vitimada, informou que lá estariam dentro da residência três crianças brincando. Uma de seis anos, uma de sete, que foi a que foi alvejada, e uma de doze anos de idade. E, segundo a dona da casa, o filho dela presenciou o fato e disse que quem teria feito isso seria um outro menor, ou seja, o maior, certo? Que teria o doze anos de idade. Mediante isso, a guarnição, pelo acontecido, conduziu até a delegacia aqui de Bacabal os pais desse menor de doze anos, juntamente com a mãe da criança, com a proprietária da residência de onde estava a arma, para prestar mais esclarecimentos para o delegado. Daquanto, após o fato, a arma que foi utilizada nesse crime desapareceu? É, eles fizeram busca, né? Os policiais fizeram busca, a guarnição do cabo Jacó, do soldado M. Gonçalves e do cabo Damazon. Fizeram buscas no interior da residência, mas infelizmente não encontraram a arma tipo garruncha, que fatalmente vitimou a criança. E, sargento, foram conduzidos até a delegacia, a proprietária da residência no qual ocorreu o fato. Ela chegou a relatar que a arma seria do esposo dela, né? Estaria essa arma, de fato, utilizada no crime. O esposo dela foi localizado? Há informação do paradeiro dele? Ele já teria sido informado dessa situação que teria acontecido? Em conversa com a guarnição de serviço, a mesma disse para a guarnição que o marido dela tinha saído por volta de 11 horas para fazer uns pagamentos, uma compra, não sei dizer bem o certo. E até o presente momento mesmo não foi encontrado. O que se sabe é que ele era o dono da arma, né? Da garruncha, em que aconteceu essa tragédia lá. Ela chegou a relatar um pouco que o marido dela tinha uma arma de fabricação caseira em casa? Não, ela não chegou a falar isso, entendeu? Até, mediante a situação, a gente fez o mesmo questionamento, o porquê dessa arma, né, carregada dentro da residência. Ela apenas disse que já tinha ela já há bastante tempo, mas também não informou por um motivo. Sargento, ela pode, a pessoa pode ser responsabilizada pelo fato de possuir a arma dentro de casa? Com certeza. Com certeza, o delegado que vai assumir o caso, ele irá fazer os procedimentos com a BIV, que dê competência da área dele, para fazer a investigação necessária e, com certeza, terá alguma punição para essa pessoa, né, para esse proprietário da residência lá, que mantinha essa arma dentro de casa carregada. Legenda Adriana Zanotto